3 0 Simplicidade na levada irmão Porque aqui ninguém precisa provar nada Se cada um tem sua missão Vem ver, nós caminhando sem medo da estrada T.T. reage, faz o beat, não repete E a rima nunca acaba Se tem ideia pra trocar Chega pra somar, vem Mas sem dar mancada Vem ver que os moleque correm tanto que Acabam tropeçando E sem ver que os bad back sentam o dedo em Quem tá se coçando E a quebrada segue assim, cada um por si Todos se matando Enquanto o covarde rir, volta pra dormir quem? Tava acordando Ó nós aqui no pé da fita pra ver de qual é Sem dar pelé nos movimentos, o nego vai na fé Favela assim que é, os loucas sem migué Que foi em busca dos malote pra ter um qualquer Mas esqueceu da ré Foi vários que foram de bonde, nada favorável O crime é relativo do tambor e do vidro Dos copos a tiro da ponte pra cá Quem vai somar? Quem vai contar? Me diz aí pra ver quantos dias vai chorar Diz aí também Quantos mano vão trocar a sua liberdade Pelos pátios, pelas brades, pela saudade de casa Vagabundo quis assim Vários no embalo vi, vários no cenário vi Vários que ganharam vi, vários que perderam vi Vários que se foram vi, vários que morreram A quebrada tá minada, vagabundo veio assim Vem ver que A quebrada tá zoada, nada é favorável Sem ver que Tranquilidade passa longe aqui é inflamável Vem ver que Os moleque tão correndo pro lado errado Sem ver que Tão dormindo enquanto o inimigo tá acordado Ontem na minha quebrada eu vi uma rosa florescer Revolução em meu caos, só depende de você Tem pronto zero na cintura, não te tira a vida dura Segura Corre pelo certo que se pá, a vida muda Segura Reitruta Segura Atividade que os maloca tô na rua Reitruta Escuta Os pivete que se perde na escura É desse jeito que os moleque aproveita Investe a peita E sai na espreita Chega o fim da noite e a colheita já tá feita De x-tex andou em buceta Não, não, não Vou me render a chacina na quineformação Não, não, não Quero ver o extermínio quando ver o caveirão Não, não, não Deixarei de lutar com a caneta na mão Não, não, não Te daria o prazer de ver meu sangue no chão Coi, rapá, não vem me gastar Salafária que não tem otário pra rodar Oi Cê vem de terno com o caô eterno Querendo fazer o inferno, mas aqui não vai constar Só que falta tirar meu foco, me ver sucumbir Se comanda, ainda manda, a polícia me agredir Só que a favela não é bela e nunca vai desistir Sem resistir, todo dia surgiu um novo MC E se não soma, soma e não cola com bonde Aqui ninguém se esconde, vagabundo, bota a cara, tapa E se kuzuku, soma e se acha o conde, playboy, james, bonde Em um segundo, não vai sobrar nem acabar Meu messa é líquido, inflamável Queima o universo desagradável O que tem um holotov, confronto o revólver de quem? Só quer ver o povo miserável Vem, vê, que A quebrada tá zoada, nada é favorável Sem, vê, que Tranquilidade passa longe, aqui é inflamável Vem, vê, que Os moleque tão correndo pro lado errado Sem, vê, que Todo mundo enquanto o inimigo tá acordado Vem, vê, que A quebrada tá zoada, nada é favorável Sem, vê, que Tranquilidade passa longe, aqui é inflamável Vem, vê, que Os moleque tão correndo pro lado errado Sem, vê, que Todo mundo enquanto o inimigo tá acordado Vem, vê, que Vem, vê, que Colão, vê que